Música Comemoramos hoje o dia do quadro de engenheiros militares em homenagem a data de nascimento do coronel Ricardo Franco, patrono do quadro. A história do Ken remonta ao ano de 1792, quando por ordem de Dona Maria I, rainha de Portugal, foi instalada na cidade do Rio de Janeiro a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Desde então, a engenharia militar constitui-se um importante vetor de desenvolvimento do país. Seu patrono desempenhou o papel decisivo na consolidação do espaço territorial brasileiro. O coronel Ricardo Franco foi o responsável pelo levantamento de extensas regiões fronteiriças ao explorar mais de 50 rios das bacias do Amazonas e do Prata e mapear as capitanias do Grão-Pará, de São José do Rio Negro, o atual Amazonas e de Mato Grosso. Construiu diversas obras em localizações estratégicas, como o Forte Príncipe da Beira, o Quartel dos Dragões e o Forte de Coimbra. Após criterioso processo seletivo, os oficiais do Ken são submetidos à intensa atividade curricular no Instituto Militar de Engenharia. Ao final do curso de formação, passam a colaborar com as entregas do Exército à sociedade por meio da aplicação de elevado conhecimento técnico à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. Atentos às crescentes demandas no campo da ciência e tecnologia, cooperam ainda para uma educação de excelência nas áreas da cartografia, da computação, das comunicações, da eletricidade e eletrônica, da fortificação e construção, dos materiais, da química e da mecânica de automóvel e armamento. Engenheiros militares, orgulhem-se de seu quadro, espelhem-se em seu patrono e continuem a contribuir para o progresso do Brasil. Brasil acima de tudo!